Celto Melo disse que Dom Pedro II era uma mente brilhante. O ator faz o papel do monarca da nova novela da Globo, nos tempos do imperador. Para Celto Melo, tratava-se de um governante que pensava no povo e no progresso da nação, e que trouxe muitas invenções modernas para o Brasil. Dom Pedro II falava várias línguas, traduzia do original em árabe livros gigantescos. Era realmente uma mente brilhante, considerou o artista. E você, também concorda com ele? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.